Essa história que tão te falando que eu sou seu e de mais três é verdade amor Eu tava precisando de carinho, dividi meu coração, carência acabou A minha amante eu ando de mostradas e a gente até divide algodão doce A minha namorada sempre carinhosa, traz café na cama e adora flores E a minha ficante só quer amar Dentro do quarto da sala do carro a gente se ama E isso só me faz lembrar que ninguém vai ocupar o seu lugar Não chore agora amor, escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a picante, todas elas são você Não chore agora amor, escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a picante, todas elas são você O meu amor, o meu amor, a minha amante, a picante, todas elas são você A minha amante eu ando de mostradas e a gente até divide algodão doce A minha namorada sempre carinhosa, traz café na cama e adora flores E a minha ficante só quer amar Dentro do quarto da sala do carro a gente se ama E isso só me faz lembrar que ninguém vai ocupar o seu lugar Não chore agora amor, escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a picante, todas elas são você Não chore agora amor, escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a picante, todas elas são você Não chore agora amor, escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a picante, todas elas são você Não chore agora amor, escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante, a picante, todas elas são você Não chore agora amor, escuta o que eu vou te dizer O meu amor, escuta o que eu vou te dizer O meu amor, escuta o que eu vou te dizer Eu vou te dizer O meu amor, escuta o que eu vou te dizer